E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers Vamos jogar agora Forza Horizon 3 Eu vou jogar no circuito dos bosques e o carro é o Nissan Skyline HT 2000 GTR de 1973 É uma corrida de carros clássicos Vamos lá então, partiu, vamos embora Ih, foi dado a largada Vamos olhar essa chuvinha O carro é bem provável dele dar umas derrapadas sinistras Pista molhada é fogo, mano E olha esse carro, mano, que irado, cara, é muito legal Vamos dar aqui três voltas aqui no circuito Circuito dos bosques Lembrando que eu tô jogando Forza Horizon no PC Tô jogando aqui no PC Ó, tem que bastante controlar o carro aqui Senão ele perde o controle, você acaba saindo da pista Vamos lá, estou em quinto lugar Chuvinha gostosa Primeira volta aqui no circuito Bom, bora pegar uma boa posição aí Nossa, ó, viu como é que ela... Viu como é que ela fica balançando demais? Balança demais, cara Balança demais Beleza, beleza, beleza Tá chegando agora? Se inscreva no canal, deixa aquele like bacana Não esqueça de compartilhar com seus amigos no Facebook Isso é importante demais para a divulgação do vídeo Tchau Tchau, 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 tchau Primeirão Primeirão? Primeirão, é, primeirão Pô, eu tô viajando aqui Cara, a chuva desse jogo é muito realista, cara É muito realista Agora parou de chover Só foi eu falar da chuva Falou da chuva, parou de chover, mano Passa a marcha 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 Essa é a Unison Skyline Painel bonito, né Painel antigo, carro Isso aqui é uma corrida de carros clássicos Uma corrida de carros clássicos, então E eu gosto, cara, de fazer essas corridas aqui no Forza Horizon Vai deixando o like embaixo Deixa o like Deixa também o comentário Se você gostou ou não O que você acha aí do Forza Horizon Se você tem o jogo aí Deixa o comentário Quem não é inscrito Se inscreva no meu canal Compartilha com seus amigos E vambora Primeirão Primeiro lugar, cara Aqui é sinistro, mano Aqui é sinistro, cara Aqui é sinistro E é isso aí, galera Vamos ver o que eu vou ganhar aqui Nossa, esse carro é muito bonito, cara Caraca Ele é muito bonito Vamos ver aqui Eu tô no nível já 203, cara Mas eu tô jogando isso já há um bom tempo Valeu, galera Vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu E até a próxima aqui no canal do Luman Gamer Valeu Tamo junto Fui Tchau